Opa, boa noite, boa noite, lindezas do meu coração, boa noite interior de Goiás e Vale de São Patrício. Aquele abraço pra vocês. Eu já cheguei na apresentação, Jaqueline Moura, eu e toda a minha equipe já afiados aqui pra levar informação com credibilidade pra você de casa. Tá, vamos juntinho até as 19 horas e 10 minutos. Sejam muito bem-vindos nesta terça-feira, a semana apenas iniciando aqui, né? Ai, coisa boa, minha gente. Eu estou de cenário novo. Pra você que não acompanhou ontem o Cidade Alerta, pois é, estamos aqui de cenário novo, né? Pra levar o melhor pra você de casa, tá bom? Pode subir mais um pouquinho o TPM aqui, por favor? Isso mesmo, mais um pouquinho, pode ficar à vontade, tá bom? Eu já começo o Cidade Alerta, minha gente. Falando de coisa séria, né? Falando de coisa séria, já desejando boas-vindas pra você de casa. Você que está acompanhando diversos locais, diversas cidades. Você de Tumbiara, Rio Verde, Jatai, Catalão. Aos poucos, no decorrer do programa, a gente vai falando aqui, citando as cidades, tá bom? Olha só, a Polícia Civil, com o apoio da Guarda Civil Municipal, prendeu o autor de um homicídio. O mais curioso é que o motivo dessa morte foi um copo de cerveja. Olha que coisa! Que absurdo, minha gente! Que motivo! Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE ALERTA falando de um caso que aconteceu no município de Rio Verde. A polícia civil, com o apoio da guarda municipal, prendeu o autor de um homicídio. O mais curioso, minha gente, é que o motivo dessa morte foi um copo de cerveja. Olha só que motivo absurdo! A gente vai te contar os detalhes daqui a pouco aqui no CIDADE ALERTA. Agora, atenção para esse outro caso.